Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu vim trazer hoje mais um artista reborn que se superou com o kit Pink Realismo. Gente, isso é muito legal, né? Ela veio aqui para participar do primeiro concurso de EP Reborn do Brasil! E a gente fica muito feliz que a gente acaba vendo o olhar da artista para cada kit. E a gente consegue ver de um kit só, tem uma versão muito grande, muito ampla de colorido, de cor de pele, de tom de cabelo. E assim a gente consegue ver como a arte tem vários braços e vários segmentos. Enfim, é bem versátil, né? Trabalhar com arte é isso. Ninguém faz nada igual. Faz sempre uma coisa nova, diferente. Por isso que eu sou apaixonada por arte no modo geral. Mas para de blá blá blá, né, Rejane? Porque todo mundo é quem está querendo saber qual foi a artista que eu estou trazendo hoje. Qual o trabalho lindo que vai ser apresentado hoje. Então, hoje eu trouxe a Ana Maria Dollis. Ela pintou o kit Pink, numa versão bem delicada. O implante foi bem delicadinho, fio a fio. Bem pouquinho cabelo. Ficou a coisa mais linda de olhos verdes, gente. Eu amei. A minha aqui, ó, a minha Pink tem lourinha também, mas é de olhos azuis. Ela fez a versão de olhinhos verdes. Quero que você veja o trabalho dela e curta aí o que ela fez para a gente. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto